Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tão tranquilo? Tão suave? Então pessoal, é o seguinte, vou explicar aqui pra vocês como é que vocês vão, podem conseguir esses dois itens de graça aqui no Roblox Só vou mostrar pra realmente quem quiser ver como esse item fica no avatar, ele fica assim ó, é basicamente uma bolsa né Parece muito uma bolsa, e são dois itens muito parecidos galera, a diferença desses dois galera É porque um é uma bolsa 1.0 e a outra é 3.0, beleza? O que significa isso? É porque por exemplo, essa aqui de 3.0 pode ficar meio bugado, entendeu? Pode ficar meio bugado no seu avatar, dependendo do corpo que você está usando Já esse aqui fica quase certo, é porque depende muito do corpo do Roblox aqui né, que você está usando Então tem uns que fica bugado, outros não, então são dois itens de graça deste novo evento Que o link do mapa vai estar na descrição pra vocês, certo? Galera, esse vídeo vai notificar pra você e você vai conseguir ver Só com os outros vídeos, que tem muito mais do que dois itens grátis neste mapa, certo? Esses vídeos não vai notificar pra você, então Mano, deixa o like, entendeu? Deixa o like Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você receber os vídeos Se você não estiver recebendo, entra no meu canal, vai em vídeos, tá certo? Porque eu vou postar muito vídeo sobre esse mapa E os vídeos não vai notificar pra você, beleza? Só vai notificar esse, porque o YouTube só notifica 3 vídeos Eu já postei dois, esse aqui é o terceiro vídeo Sobre o Roblox, certo? E pra pegar o item é muito simples, galera Você vai entrar no mapa, você vai estar spawnando ali Quando você for entrar, galera, basicamente é bem simples Você segue reto, certo? Segue reto e a gente vai ter que entrar nesse metrô aqui, ó Entrando nesse metrô, galera A gente basicamente vai ter que interagir com uma máquina específica Interagindo com essa máquina, basicamente você ganha um item de graça Tem a direita e tem a esquerda, como vocês podem ver, tem aqui o GC Só chegar aqui perto, apertar e segurar no seu cursor do mouse Ou se não, clica no seu teclado, certo? É só apertar, ó, segurou Beleza, eu tô aqui no mouse, ó É isso, você ganha um emblema Ganhei o primeiro e o segundo emblema Dois itens de graça, agora tem aqui no meu inventado Agora eu venho aqui, né, no avatar E verifico se realmente chegou e tá aqui, galera O item já tá na minha conta Dois itens de graça que você não leva nem 5 minutos pra pegar eles Beleza? Deixa o like pra fortalecer Essa é a forma de conseguir esse item de graça aqui no Roblox Veja o canal, porque vai ter muito, mas muito mais vídeo Sobre esse evento aqui do Roblox, tá certo? Esse evento tem muito mais itens de graça Tem missões diferentes pra você fazer E eu vou tá gravando tudo pro canal Mostrando pra vocês certinho, passo a passo É nóis, valeu, falou E fui, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau